O artesão, ele é uma pessoa que guarda um tesouro. Em caso de pane geral do sistema, da sociedade, nós sabemos ou saberíamos começar de novo o processo. Por isso a importância de uma pessoa que traz de uma geração para outra o conhecimento. E ela fazia tesselagem com lã de carneiro. Ela mesma preparava lã e era considerada uma tesselagem primitiva, coisa que aqui em Curitiba não faziam. E dali a Zélia, com a sua característica mineira, porque nós verificamos que a origem do trabalho dela vinha de Minas Gerais, com aquela característica muito maternal dela, ela começou a juntar muitas pessoas. E de repente ela foi virando uma referência, uma professora de tesselagem na cidade e formou uma geração de tesselãos lá. A contribuição dela para a arte e texto foi fundamental, na medida em que ela foi uma grande incentivadora e uma grande motivadora de pessoas interessadas nesse ramo das artes plásticas. Ela trabalhava assim numa harmonia como se ela estivesse tecendo alguma coisa. Eu acho que ela teceu. Ela teceu uma família. Ela teceu uma história. Ela teceu ela mesma. A gente tem que meditar nas coisas, tem que perceber. Porque você vê isso aqui, a fragilidade de um fiozinho deste. É sutil. Aí você pega uma porção de fio, se juntam aqui e torce, se unem e formam uma potência. Fala para mim, não é uma lição de vida dada, comparando com a fragilidade, com a sutileza da lã? Se você ensinar isso desde pequeno para as crianças, não teria guerra. Isto aqui é um trabalho para filosofar. Tenho dito. Tchau. 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 Tchau.